Sabe o que faz a vida da gente melhor? Ter tudo que a gente precisa bem perto de casa e com precinhos que a gente pode pagar. O que você quer tá bem aqui no Bonanza. Confira as ofertas. Lava roupas líquido Ariel, R$ 6,99. Focão Novo Milho, R$ 0,95. Arroz Emoções Parbolizado, R$ 2,09. Skin Latão, R$ 2,19. Beba com moderação. Sempre tem um Bonanza pertinho de você. Assim você garante mais qualidade e economia. Bonanza tá bem aqui. Bonanza tá bem aqui.